Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, sou do canal Fernanda Rezende. Hoje eu vou fazer um delicioso mousse de abacaxi feito de suco tang. Bora lá para os ingredientes. 200 ml de leite, a mesma medida da caixinha de creme de leite. Uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, 395 gramas, e o suco tang sabor abacaxi. Eu vou colocar no liquidificador e já volto para mostrar para vocês. Pronto meus amores, coloquei tudo no liquidificador, tá vendo? Esse mousse é rápido e fácil de fazer. É um mousse que você faz rapidinho. Em 40 minutos já tá bom. Rapidinho. Muito bom mesmo, gente. Agora eu vou bater aproximadamente 1 minuto e já volto para mostrar para vocês como ficou. Olha meus amores, como ficou. Agora eu vou colocar no refratório de vidro. Olha a consistência. Gente, feito de suco tang. Que delícia que ficou, gente. Muito bom. Tá vendo? Vou colocar na geladeira, no congelador, no frio, aproximadamente 40 minutos. Aí eu volto para mostrar para vocês como ficou. Olha meus amores, olha a consistência que ficou, tá vendo? Ó, bem consistente. Vou mostrar para vocês, ó. Olha. Olha a consistência. Bem grossinha, tá vendo? Muito bom. Rápido e fácil. Vou colocar aqui para tirar um pouquinho aqui para mostrar para vocês melhor como ficou. Olha, gente, que delícia, ó. Como ficou, ó. Nossa, fica uma delícia, gente. Faça que vocês vão adorar. Mas esse aqui é um moço aqui rápido. Esse aqui é rápido, gente. Não precisa colocar gelatina em color, não. Só bati aqueles ingredientes. Deixei por 40 minutos no freezer. E foi muito rápido, gente, ó. Muito bom, ó. Uma delícia. Faça que vocês vão adorar, ó. Rápido e fácil. Quem gostou, dá um like. E quem não é inscrito no meu canal, se inscreva. Porque agora... E dá um like também, gente. Porque o YouTube agora tá pegando firme nos likes, gente. Like, visualizações, né? Porque... Eles estão rindo mais para visualizações agora, né? Com essa mudança que teve agora, no YouTube. Complicou, né? Vai fazer o quê, né? Nada duro para sempre, né? Beijos para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus!